Olá, queridos estudantes! Professora Roselma aqui para mais uma aula de Língua Portuguesa. E essa vai ser sobre composição das sílabas. Vamos ver como é que as sílabas aí são compostas? Já estudamos sobre isso. E vamos continuar falando desse assunto. Logo após a gente cantar uma música que eu gosto muito, sempre cantava lá na escola. Ela diz assim, ó. O jacaré foi passear lá na lagoa. Quem conhece, canta. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Nhaque! Comeu o peixinho. Coitado do peixinho. Mas o jacaré também precisa se alimentar, não é? Já que estamos falando em jacaré, como se escreve a palavra jacaré? Olha lá. Quantas vezes abrimos a boca para dizer jacaré? Já, já, cá, ré. Três vezes, ou seja, tem três pedaços, três sílabas. O pedaço já, que contém a vogal A. O pedaço cá, que contém a vogal A. E a última sílaba, ré, que contém a vogal E. Então, nessa frase, o jacaré foi passear lá na lagoa. Temos aí uma frase dessa música com diferentes composições silábicas. Então, a primeira palavra só tem uma letra, é a vogal O. Mas é palavra, professora? É sim, está na frase e é a primeira palavra dessa frase. A vogal O, para dizer que é o jacaré. A segunda palavra, que é o jacaré, tem três sílabas. Ou seja, já é uma palavra maior. Precisa abrir a boca três vezes para falar. E a palavra foi, a gente abre a boca uma vez só, mas precisa de três letrinhas. Mas só tem uma sílaba, foi. E passear, também tem a sua estrutura, a sua composição, que a gente vai ver. Lá, uma sílaba só. Na, também uma. Lagoa. E a gente vai ver aqui, ó. O, uma sílaba. Jacaré, jacaré, temos três. Foi, uma sílaba. Pá, cê, á. Eu abro a boca três vezes para dizer essa palavra. Pá, cê, á. Depois a gente tem lá, a palavra lá com duas letras. Uma consoante e uma vogal. Na, lá, na, onde? Lagoa. E aí a gente tem mais uma palavra com três sílabas. Então, percebam que numa frase, de uma música, de um texto, de tudo que a gente fala, tem diferentes composições, né? Nas palavras. E aí, vamos conhecer algumas possibilidades a mais? Vejam só. Tem lá na música também. Foi por ali, foi por aqui. Vamos ver essa estrutura. Olha só. Foi por ali. Então, na primeira palavra, foi, a gente tem uma consoante, depois vogal e vogal. Na segunda, por, que também é só abre a boca uma vez, mas tem três letras, temos consoante, vogal, consoante. Já é diferente, percebem? Aqui tem três, aqui também tem três. Mas a estrutura, a composição é diferente. A, li, a primeira sílaba, a, vogal e li, consoante, vogal. E a outra frase, foi por aqui, também, consoante, vogal, vogal. Aqui a mesma, não é? Consoante, vogal, consoante. E aqui, ó, aqui, aqui, ó, a, que, u, i. E lembra da letra q, que ela não existe longe do u. Elas são juntinhas, estão sempre juntas. Toda vez que você vê um q, vai ter um u em seguida, que é vogal e vogal. E agora, a gente vai relembrar as vogais, que todo mundo já sabe. Mas eu coloquei aqui, as de imprensa maiúscula e também as de imprensa minúscula. Porque nos livros, nas histórias que vocês lerem, no jornal, na revista, no celular, são essas letrinhas que vocês vão encontrar. As de imprensa, maiúscula e minúscula. E aqui embaixo, a gente tem o alfabeto das consoantes. Então, vamos relembrar? B, C, D, F, G, H. E está lá como vogal. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Z é assim, não é? Z. E temos aqui as minúsculas. Então, aqui eu coloquei tudo maiúscula para a gente ler bem legal. O jacaré comeu o peixinho. Então, vamos ver nessa estrutura. O começa com a vogal. Jacaré, a gente tem uma composição aí de consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Não é fácil? E na palavra comeu, são duas sílabas. O pedaço có e o pedaço meu. E nela temos consoante vogal. Segunda sílaba, consoante vogal, vogal. O peixinho, vogal, que é uma palavra. Aqui na frase, ela está como uma palavra. Pei, consoante vogal, vogal. Xi, consoante vogal. Nho, consoante, consoante vogal. Percebam que as estruturas são diferentes. E que todo pedaço de palavra vai ter a sua vogal lá. E agora chegamos ao desafio para vocês. Nesse desafio, você vai pegar o seu caderno, o seu lápis. Vai anotar essas três palavras. Olha só, dá tempo de você anotar. A primeira é bicicleta. Você vai anotar essa palavra. E vai dividir ela nos pedacinhos de acordo com como você abre a boca. B-I-C-I-C-L-E-T-A. Depois você vai anotar caderno. A palavra caderno, que também tem três pedaços. C-A-D-E-R-N-O. E a palavra máscara. Esse utensílio tão utilizado por todos nós, não é? Máscara. Mais-ca-ra. E o que vocês vão fazer? Lembra daquele slide anterior? Colocamos as letrinhas em cima de cada letra. O C para consoante e o V para vogal. E aí você vai, uma por uma aqui. B é o quê? Consoante ou vogal? Consoante, professora. E coloca o C aqui em cima. I é o quê? Consoante ou vogal? I é vogal. Então, coloca aqui a letrinha V. V de vogal. E vai fazendo com toda a palavra. Muito fácil esse desafio para vocês, não é? Faz aí. Vale pedir a ajuda da mamãe e do papai. E vamos continuar aprendendo. E até a próxima aula. Até a próxima aula.